Antes de pintar sua casa, presta atenção nesse vídeo. Pessoal, hoje eu vou te mostrar como é que você faz para escolher melhor as tintas para você pintar sua casa e não errar mais na hora de fazer isso. Muita gente acaba comprando a tinta ali, sai pintando a casa toda, compra um tipo de tinta só, acaba escolhendo uma cor e acaba às vezes ficando muito escuro, acaba não gostando e acaba perdendo mão de obra e dinheiro de tinta e depois eu retrabalho de fazer a repintura. Então presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar, vou dar algumas dicas para você não errar mais na hora de estar fazendo isso. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa para você escolher as tintas para pintar sua casa, você deve prestar atenção em alguns fatores. Você primeiro precisa saber se você vai querer uma tinta que ela seja fácil de limpar, se você vai querer uma tinta que ela seja fosca, vamos supor que tenha uma melhor cobertura, só que ela vai esconder um pouco das imperfeições. Então você precisa definir isso para estar escolhendo o produto. Eu sempre aconselho, vamos supor assim, para quem tem crianças, por exemplo, vou pintar minha casa para quem tem crianças. Os quartos das crianças, você pode estar utilizando uma tinta acetinada ou semibrilho. Ela vai aparecer um pouquinho de perfeição na parede? Vai. Só que ela facilita muito a limpeza. Então você tem filho lá que às vezes escreve até com canequinha, na parede acaba sujando ali, encostando a mão, jogando bola dentro de casa, por exemplo. Você vai conseguir limpar muito mais fácil, essa pintura vai durar mais. Se você aplicar uma tinta fosca, ela com o tempo, você vai conseguir limpar uma, duas vezes no máximo, mas ela vai acabando desgastando o filme da tinta e com isso você vai ter que repintar, causando mais consumo de tinta e mão de obra. Então, nesse caso, eu sempre recomendo utilizar tinta semibrilho ou acetinada. Semibrilho é melhor ainda para limpeza, quanto maior o brilho, mais fácil a limpeza. Outra dica importante que eu sempre dou, pessoal, em teto de banheiros, lavanderias, utilize tinta epóxi. Ah, Daniel, mas ela é um pouquinho mais cara? É, só que você vai ganhar uma durabilidade bem maior, tá? Vai evitar aqueles problemas de mofo que dá no teto ali de banheiro, só entro no inverno, né? O sol toma banho ali com o chuveiro, sai muito vapor, banheiro muito fechado ali por causa do frio e acaba criando aquele mofo, aquele bolor no teto e vai ficando tudo preto. Com a tinta epóxi isso não acontece, tá? Ela deixa o teto impermeável, não absorve a água, tá? E com isso não cria aquele mofo, aquele bolor. E você passa um paninho só e é fácil de fazer a limpeza, tá? Então eu sempre recomendo estar utilizando epóxi nos tetos de banheiro em áreas molháveis. Lavabos, lavanderias, cozinhas, aonde você quer que vai ter contato com a água, utilize epóxi, tá? E no restante da casa, se você tem massa corrida, por exemplo, nas paredes, você pode estar utilizando tinta setinada, tinta semibrilho, que vai dar um acabamento um pouco melhor, mais fino, tá? E vai facilitar um pouco a limpeza. Se você tem reboco comum, pode estar utilizando tinta fosca ali, que ele acaba escondendo um pouquinho das imperfeições, né? Dificulta um pouquinho a limpeza, mas acaba escondendo as imperfeições. Então é muito importante na hora de você pintar a sua casa, escolher os produtos certos. Muita gente vem, pega só uma lata e sai pintando a casa toda, né? Eu recomendo você definir isso, dividir a sua casa por etapas, né? Por quartos, por necessidade. Ah, eu tenho um escritório, eu tenho uma área de festa, eu tenho um quarto de criança, eu tenho banheiros. Então você acaba comprando a tinta específica para cada ambiente, ao invés de comprar uma só e sair pintando tudo, tá? Fazendo dessa forma, você aumenta muito a durabilidade da tinta, tá? Tem maior resistência, durabilidade, vai ficar muito melhor a sua pintura. E você, no final, acaba economizando dinheiro, tá? Em vez de estar repintando todo ano, né? Outra dica que eu dou também é sobre as cores, tá, pessoal? Quando você vê uma cor na cartela, toda cor que você pintar por dentro de casa, ela vai acabar escurecendo um pouco, tá? Da cartela. Então, se você não quer uma cor multicura, procure sempre um tom a menos, porque ele quase sobe um tom da cartela. Outra coisa também, o que influencia muito na visualização da cor ali, são as lâmpadas, tá? Se você utiliza a lâmpada clara, a lâmpada branca ali, a 4000K, a 6000K, por exemplo, né? Vai ser a lâmpada branca. E isso vai clarear bastante a tinta, tá? Lâmpada neutra, 4000K ali, vai escurecer um pouquinho, amarelar um pouco. E a 3000K, que é o branco quente, que eles falam, bem quente ali, isso vai escurecer bastante a tinta e vai deixá-la bem mais amarelada. Se você, vamos supor, pintar a parede de palha por dentro, que é um beijinho clarinho, ele vai ficar quase como se fosse uma areia. Ele escurece bastante, tá? Então, influencia bastante na hora de você pintar ali. Presta atenção qual luminosidade que você tem na sua casa, tá? Qual lâmpada que você utiliza, que isso vai influenciar bastante também, tá? Então, para você não errar mais, então, preste atenção nesse vídeo aí, que não falei, né? Volta aí, assista quantas vezes vocês quiserem, que agora você sabe como escolher as tintas com essa dica que eu dei para vocês. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí. Um forte abraço. Até mais!